Bom, parece que já está a funcionar. Muito bem, bom, antes de mais nada, boa tarde a quem já chegou. Para quem não me conhece, sou o Algar Rosa, sou o diretor da Pure. Fui convidado a semana passada pelo meu querido amigo Luís Mileu e esta semana decidi convidar o meu querido amigo Jorge Trindade, fundador e diretor criativo da Big Fish. Ele deve estar a ir a algures a entrar, assim espero, caso contrário, isto era uma espécie de uma TED manhosa. Mas enquanto isso, gostava obviamente de agradecer ao Clube Criativos, aí está ele, gostava de agradecer ao Clube Criativos esta oportunidade e sobretudo dar-lhe os parabéns, dar-lhe os parabéns ao Clube. Ora, aí está ele. Ah, Algar! Ah, querido amigo, não estávamos nada à espera disto. Não estava nada à espera. Entra, entra. A pôr a leitura em dia. Ah, boa, boa literatura. Lá está. Boa literatura. Sim, senhor. Querido amigo, como é que vai o meu amigo? Caramba, pá, é preciso estarmos preso em casa para nos vermos. É verdade, uma vergonha, pá. Uma vergonha. Nesta altura devíamos estar a fazer o churrasco da Big Fish, devíamos estar lá a lambuzar. É verdade, pá. Esse grande evento, pá. Esse grande evento, pá. O governo cancelou também, o governo cancelou o churrasco da... Não, tu há a espera. Eu tinha uma audiência aqui com o nosso vizinho, com o tio Marcelo. Ele, pá, está na agenda. Tu há a espera de ser chamado para falarmos sobre isso. Muito bem. Muito bem, pá, olha, obrigado por aceitar-se este convite. Atenção. Acho que temos, obviamente, também a mandar aqui os parabéns ao Clube Criativos por estar a promover estas conversas. E, pá, a primeira pergunta que já é da praxe é, és sócio do clube? Olha, fui sócio profissional durante muitos anos e eu acho que a primeira decisão em Assembleia Geral da Big Fish foi a Big Fish tornar-se sócia de agência, não é? Sócia de agência do clube. Muito bem. Há pais que quando os filhos nascem vão logo fazer os sócios do clube e nós vamos logo fazer o nosso peixe sócio. Muito bem, o vosso peixe será-se do clube, sim senhora. Está-se do clube de limão. Olha, querido amigo, a semana passada eu fiz uma brincadeira com uns biscoitos de limão e, pá, aí de repente consigo perceber exatamente a flipa. É um fenómeno. A quantidade de pessoas que me disseram que... Não estás com limões, não. Pá, não segutei os limões. Não segutei os limões. É pá, mas foi quase. A verdade é que não estava nada à espera. Achava que só funcionava comigo e, de facto, houve gente a fazer os biscoitos de limão aqui do menino. Foi. Que anda magia. Confere. Tens alguma receita para nos dar já agora ou nem por isso? Eu estava aqui a estudar. Eu estava a tentar ver como é que a flipa fazia o cozido de grão, que é das minhas cenas curiosas. Tá, mas não vou entrar por aí. Não vou entrar por aí porque, na realidade, tenho que admitir, não cozinho nada. Sou uma nódula. A sério? É sério, o que eu faço bem é churrasco, mas churrasco não é cozido. Aí está. Aí está aquela cena tradicional que é frisa em Lisboa, mas não frisa no Alentejo. Frisaste durante uns segundos. Foi o autocarro que passou aqui. Foi o autocarro. E então estava-te a dizer que eu queríamos fazer churrascos na igreja, sardinha e em terminada, mas isso não é cozinhar. Isso é outra coisa. Para mim está ótimo. Para mim está ótimo. E aí, à parte. Mas, 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 por acaso, não estava nada a esperar que também perguntasse isso. Tenho aqui uma grande receita para partilhar contigo e com toda a gente. Nossos amigos que estão aqui. Ah pá, da flipa não conta. Ah, o que é isto? Espera aí, está ao contrário. Está ao contrário, para isto não faz a impressão. Negroni? Negroni? Negroni, meu amigo. Negroni. Negroni, para partilhar com todos. Muito bem. Isto é um grande clássico. Nos tempos comprovados em que vivemos, um gajo tem que revoltar às raízes, ao ruto. Isto é um réu clássico dos coqueteles que tem, em parte exatamente embaixo de qualquer, qualquer baseiro que faz isto tranquilamente, é uma parte de campari, uma parte de gin e uma parte de vermute doce. Gosto da subterreza com que tu vais consultar a nota. Temos que fazer bem, temos que fazer bem. São partes iguais, ou seja, tanto podes pôr um pedal, como pôr um litro. Ok. Mas é que pôr três litros. Exato. Gosto bem. Gel e uma rodelinha de laranja, se fores daqueles assim mais coisinhos e que gostam de decorar o copo, vais pôr uma rodelinha de laranja. Muito espetacular. Assinal com grande alegria que a receita que partilhas é de bebida. E já agora, por falar em bebida, duas notas. Primeiro, combinámos beber não vinho tinto, mas... Pai, eu fui buscar um copo com um bocadinho mais de pinta. Não, amigo, então. É verdade, é verdade. Ah, nossa. Quer explicar o que é que estamos a ver ou não? E a todos. O Dómin apareceu e ligou-se aí há bocadinho. É verdade, é verdade. Olá a todos, à vossa, meus queridos. À vossa e ao Clube Coriativos, naturalmente. E ao Clube Coriativos a todos. Grande a pintar. O que é que estamos a beber, meu amigo? Estamos a beber a penúltima garrafa de uma coisa que eu tinha feito com dois amigos meus, que era um projeto de mandronho que tínhamos começado há uns anos, que se chamava Medo. Muito bom. E eu ainda tenho aqui uma garrafa cheia de medo. Aí está. E eu queria fazer aqui uma coisa, se me permites. Vamos a isso. Este formato já não é novidade, não é? Esta malta já está aqui nesta cena e tu temos que apresentar. Vais introduzir, vais introduzir novidade. Vou introduzir a promo, temos que ter uma promo. Muito bem, muito bem. Vamos a isso. Vou fazer aquela coisa do número. Prestar atenção. Alguns durante este live vou fazer uma pergunta. E quem responder à pergunta acertadamente por mensagem privada para o Algar, ganha esta garrafinha de medo que eu tenho aqui, que é a última. Isto é incrível. Isto é incrível. Portanto, posso adiantar já que esta pergunta será uma pergunta sobre a vida, um episódio de vida de um dos nossos ilustres amigos que já passaram por este formato. Ok. Vais revelar qual, não? E então eu vou fazer uma pergunta sobre uma inconfidência de uma desses nossos colegas e quem souber quem é que ele é, quem acertar. Podem-me mandar ao Calhas, não é? Também não foram assim, então. Dá sempre para mandar ao Calhas. Ah, o Calhas, não foi o Pepe, não foi o Milen, vai o Pepeu. Portanto, dá sempre para mandar. Menha ela. Quem acertar, quem é que foi o colega que passou por este episódio, vai ganhar esta garrafinha de medronho medo que estava destinada, foi provada, vou-vos dizer, foi provada por grandes chefes da Europa, e estou a falar sério, e estava destinada ao sucesso, mas entretanto que eu não fracasso com muitas ideias. Então, venha lá essa pergunta. Eu não vou fazer a pergunta agora. Hum? Não. Ah, ok, ok. Vai mais à frente. Não, mas a sua malta desliga. Ok, ok. Muito bem. Então sigo eu. Então sigo eu. Vamos lá, vamos a isto. Faz o teu papel. Vou fazer o meu papel. Olha, antes de entrar já aqui na criatividade, queria-te perguntar. Tu és bi-pai dos filhos da Filipe Gomes. Eu sou bi-pai dos filhos. És bi-pai, não é? Filipe da Filipe Gomes. Como é que é sair à rua com uma popstar? Oh pá, olha, sabes uma coisa muito engraçada que é, eu sou, há uma pesquisa no Google se tu fizeres, que é marido de Filipe Gomes. Já fiz, já fiz, já fiz. Então, é andar aqui um gajo, há 20 anos, aqui a trabalhar nisto, fazer um nome, fazer uma carreira e tentar... E de repente, e de repente aparece no Google. Por pão na mesa, é lugar, e quem põe o pão na mesa todo, é Filipe Gomes, não dá importância. Não, vou dizer, mas agora há sério. É misto, é misto. Porque há momentos que são maravilhosos e as pessoas dizem coisas incríveis e é pá, tipo, ah, estás tudo numa esplanada, tranquilo. Quando se podia estar numa esplanada, tranquilo. E pá, vê-me o seu e diz coisas muito aceridas e é fabuloso e é incrível veres o poder de relação que o tipo de trabalho que ela desenvolve faz e que a personalidade dela traz. Eu percebi isso por causa dos meus biscoitos de limão, quando de repente... Exatamente. Quando de repente tens um feedback e tu que passaste anos a fazer mega campanhas de relações públicas... É verdade. Isso é muito da ficha, essa ideia de que tu tivésse para fazer igual. Nunca ninguém disse isso. Podem ter feito, mas não será. E tem isso muito a bom. Tem, às vezes... Imagina-te. Aqui há tempos fomos com a Julieta Obadoca e de repente estás ali a tentar ter um momento de família e as pessoas entram pelo teu momento de família adentro e cilindram. E a Julieta assusta... Agora já não se assusta tanto, mas quando tinha dois anos... Pá, então... As pessoas são simultaneamente muito queridas e simultaneamente uma falta de noção. Grande. É pá, se estás ali a ter um momento íntimo... Clássico. As pessoas esperam um bocadinho... Caramba. Pá, falta. Não é? E as pessoas às vezes viraram muito... Uma espécie de vampiros de selfie, estás a ver? 99% de pessoas são muito assimpáticas, mas depois há 10% que te roubam uma selfie e é uma cena meio... Muito bem. Olha, falando sobre o teu confinamento, como é que estás a viver isto tudo? É pá, é terrível. Terrível. Com humor, não é? Temos que levar isto com garbo, não é? Com garbo. Mas terrível, pá, terrível. Então? Porque tu pensavas, é pá, eu precisava tirar alguns dias para mim para estar sozinha, pensar na vida e pá, precisava, tipo, olha, estás a voltar para o Alentejo, para as raízes e de repente ficas restringido, não é? Eu aflito aos dois minutos, os quatro, semana após semana, após semana, pá, e por muitos momentos fabulosos que eu tenho, pá, é desgaste, tem muita pressão, sabes? Porque tu pensas, aquelas experiências da malta que se fechava nos anos 70 em comunidades isoladas, que leva sempre mal, mano. Estava com uma... Exato. Para se ficar maluca. Não é? E então, pá, já estou a acusar o desgaste. No princípio tinha ali uma espécie de cheat-ex meio estranho, sabes? Deu, é pá, estamos a passar por uma cena, não é? Nós somos uma geração que não passámos por nada, em boa verdade, não é? Passámos por umas crises financeiras, mas as crises financeiras são só deprimento. Então isto era uma coisa que tu sentias, pá, coragem, missão, não é? E de repente agora já, pá, estou cansado. Imagina, só ouvi telejornal na primeira semana, depois deixei de ver, só ouvi as coisas gordas. Exato. Muito bem. Olha, preferias... Preferias, meu amigo? Preferias. Mais três mesinhos disto, de confinamento, não é? Três mesinhos, já entrar assim pelo verãozinho adentro e tudo. Ou sair já amanhã, de fato, ir gravata para uma repartição de finanças, como estagiário? Fogo. Isso é dramático. O meu pai trabalhou a vida toda numa repartição de finanças. Ele esteve na fiscalização há muitos anos. E, na realidade, mesmo é tramado. Preferia ficar em confinamento. Mais, mais... Pá, consegui quando continuo a fazer bonecos e tipo... Ok. Muito bem. Não nasci... Não nasci... Não nasci... Não nasci para... Não nasci para a gravata? Não, nem para a gravata. Até posso andar de gravata. Mas, quando estou mais velho, vou virar um velho excêntrico e vou andar sempre vestido de... O Lorde Vitoriano. Mas, não... Aquele trabalho, sabes, do formulário do E-52 não dá... Muito bem. Olha, conta-me lá e como é que a Bic FI está a viver isto? Adaptaram-se bem a esta onda do teletrabalho? Pá, nós começámos mais cedo do que... Assim que se começou a adivinhar, depois que se estava a falar que talvez fosse fechar as escolas e que talvez isto fosse andar, nós teríamos logo e imediatamente mandar as pessoas em teletrabalho para casa, porque tomamos tempo para essa decisão. Olha, o Rafa está a dizer que, não sei o que, é todo nu. Todo nu. Já vamos, já vamos. Já vamos ter esse momento. Tenho é que beber, tenho é que beber há mais um bocadinho. Ou, se calhar, aquela garrafa que estava destinada ao... Exato. Não, a garrafa é outra problema. Lembra? Exato. Pode ganhar esta bela garrafa se a estarem na pergunta que, a qualquer momento, eu vou dizer. E estivemos em teletrabalho desde aí. Eu estava a apelar ao telefone com o Miguel Viana, estávamos a falar disso, da dificuldade que é a gestão criativa em teletrabalho. O Tiago Inés Mendes falou sobre isso também. Aos criativos individualmente tens dificuldades óbvias, não é? Mas para quem está a coordenar os projetos é o desgaste total. E nos primeiros dias eu ainda estava a tentar ver se conseguia manter o ritmo que nós tínhamos na agência, que é muito elevado. Para a malta continuar focada, não é? Porque tu sabes quando tens a cabeça no trabalho, durante aquele tempo desligas o telejornal e foi na mesma altura em que os telejornais estavam num grande massacre, sentias-se que vinha aí a onda. Mas depois comecei a aumentar os prazos e a pôr menos... Porque não dá. É muito difícil coordenar. Há muito loss in translation. Os zooms, os grupos, o não sei o quê, perde-se imenso, não é? E tu, coisas que antes... Imagina, davas uma volta pelo ateliê e olhas para os monitores e sentes como é que as coisas estão aí, não é? Porque muitas vezes nem precisas... Tu quase te faz uma reunião... Eu tenho criativos muito sénios. É fácil de ir gerindo as coisas. E de repente perdes o feeling de... Pá, está a ir, não está a ir. Será que tem a casa enchendo? Será que ardeu com o que estás a ver? E de repente quando as coisas aparecem, tu ficas... Ai, será que... Não é? É muito... Ou seja, imagina... Uma semana em teletrabalho é o desgaste de dois meses a fazer new business. Pá, vou dizer. Mas e... E diz-me uma coisa. Como é que é em termos de projetos? Os vossos clientes estão-se a adaptar? Ou estão muito naquela de esperar para ver o que é que vai acontecer? Temos as duas coisas. Temos a fazer projetos de digital. Para fazer coisas de digital. Para ser coisas muito engraçadas no gaming e etc. Para continuar. E estamos a fazer projetos sem data, não é? Que é para quando... Para quando isto... Portanto, ainda estamos... Ainda está tudo muito a ver como é que isto vai aterrar, não é? Agora está tudo com o tom muito alinhado, não é? Estamos todos aqui a... Exato. Todos numa sintonia, portanto não há aqui muito espaço. Entretanto, já ficámos a saber hoje que... Já se... Enfim. Já todos adivinhávamos, mas oficializou-se a informação de que não vai haver festivais. Achas que vai haver aqui espaços para outro tipo de ativações? Ou ainda assim as marcas vão ficar na retranca a perceber... As marcas têm que efetivamente comunicar, não é? Comunicar tem que fazer coisas, não é? Olha, nós já... Há várias propostas de... De coisas mais comerciais, mais de business. Que já estamos a fazer tendo em conta as viseiras, as distâncias, não é? Pá, é aquela coisa que é inevitável que é. Assim como tu e eu temos uma vontade imensa de ir para a rua e de voltar a ganhar a normalidade do que for possível, não é? Eu prefiro estar numa rua, mas para nada, com o vestido de astronauta, do que estar fechado em casa. Não é? Achou que é ok? É uma bonita imagem essa. Parteado, todo parteado. Olha o que foi do espaço. Pá, portanto eu acho que agora, mesmo que haja ainda muito receio, nós já temos estado a tentar pôr em clientes essas ideias de, bora, como é que a gente consegue fazer sem, com algum distanciamento ou com alguma... Como é que temos que continuar a tocar às pessoas? Especialmente agora, temos que fazer, temos que arranjar essa coragem e essa vontade, não é? Dentro dos limites, porque na realidade nós habituamos-nos a tudo agora. Se tu pensares que a Europa passou por períodos de guerras, em que a Malta teve anos e anos naquela cena de não sabe se leva com uma bomba, não sabe se o vizinho da frente é um chupilha, se não sei o quê... A Europa acima, não nós, não é? Esta é que é a novidade. Aliás, eu tive uma coisa muito engraçada há umas semanas, falava com o meu pai, e eu dizia ao meu pai, tu já passaste por tudo isto porque viveste em Angola no período da guerra colonial. E ele disse, não, isto é pior. Porque nós no período da guerra havia... Diga, apá, isto é uma coisa muito engraçada, parece quase aquele sketch do Solmado, porque no período da guerra havia outro tempo durante o dia em que a Malta podia sair. Então o meu pai ia trabalhar e ao fim de semana ia para outra zona, perto de Luanda, para as festas e beber copos, etc, etc. Portanto, ele disse que este período foi pior para ele porque ele efetivamente não podia sair. Portanto, isto de facto é novo, é muito novo para nós. Mas as redes sociais tornam isto tão... Saturam muito, não é? Que é... Pá, imagina, eu tenho... Subscrevo o público e o El País e mais não sei o quê, tenho as notificações de não sei o quê, e de repente isto é assim... Pum, 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 pum. E tu começas... Pá... Sim, é preciso encontrar o equilíbrio, porque na realidade se pensares bem também, se não fossem as redes sociais, pá, este isolamento tornava-se muito mais penoso, até consegui encontrar aqui o equilíbrio olha, diz-me uma coisa qual é que foi assim a ideia que tu viste de uma marca mais interessante neste período se é que te recordas assim de alguma vou-te dizer sincero, não foi propriamente uma ideia de uma marca foi uma atitude que num certo ponto também era expectável um bocadinho, acho eu, que foi as cervejeiras começarem a fazer álcool era uma coisa que elas sabem de fazer foram muito rápidas a produzir álcool, a chegar-se à frente o que é que sabemos fazer e vamos eu espero que deu o Instagram deles deu espaço para comunicar a iniciativa não tentou armar-se pelo menos o bocado que eu apanhei, achei aquilo muito a certo não tentou armar-se em mandar-se à azarda e não, olha, vamos dar espaço a quem está a fazer projetos de voluntariado a quem está a tomar a iniciativa damos-lhes aqui mais uma plataforma de divulgação e achei isso fabuloso achei fabuloso os empregados da alta Europa que estavam em lay-off voltarem à fábrica para fazerem visórias junto à cerca daquelas pessoas que trabalham ali daquele sítio e vi pouco, sabes? vi pouco mais do que isso porque aqueles filmes lhe mexem estamos juntos estamos não sei o quê estamos aqui e epá o Miguel Sérgio Esquerdoce tinha um fez um artigo há uma série de dias em que a meia do artigo falava disso de um paternalista e de não te preocupes eu estou aqui vou cuidar de ti não é uma ideia isso é um e muita gente caiu houve um filminho de um tipo que editou as campanhas americanas viste isso? todas em sequência pegou em as sequências e estavam todas mas tinham todas igual com a mesma música mulosa e com o mesmo ah não te preocupes já muito bem e olha e achas que no fundo vai continuar assim já está já estivemos a falar um bocadinho sobre isto mas queria perceber exatamente o que é que tu anteves em termos de daquilo que podem ser as 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 ações e as e as intenções das marcas em termos de comunicação nos vamos dizer nos próximos meses já sabemos não vai haver festivais offline online o que é que vai acontecer? eu acho que era não sei muito o que vai acontecer porque às vezes vai tudo mudar e vamos todos fazer coisas diferentes não é? o que eu gostava que acontecesse era que a Malta pusesse o esforço e os recursos realmente em tornar coisas concretas em efetivar coisas sabes? em 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 apoiar a criatividade em apoiar os artistas vão fazer início para dar a volta de alguma maneira de como é que nós conseguimos não sendo os festivais assim é drive-ins é é é o que? não é? mas fazer fazer coisas em concreto não é? porque criar hashtags e lançar movimentos de redes sociais pá não 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 ajuda ninguém não não muda nada sim existe muito aquela coisa também da mimetização lembram-me por exemplo quando isto começou algumas marcas começaram a fazer aqueles logos distanciados e quase umas semanas depois ainda havia Malta a fazer isso portanto eu apanhei-me uma parola de uma marca a dizer não vos vamos deixar não vamos deixar que vocês esqueçam da distância exato percebes percebes ou não o que é que é isto não não é? a direcção de saúde está aí já para para a área mas estão ali o papel não é esse as marcas que nos vão lembrar das distâncias o que temos que estar oi o que é que isso serve? não serve para nada agora qual é que é a sua dispensa? diz, diz, diz agora fazer coisas concretas do pusemos o nosso expertise ao serviço disto em concreto daquilo em concreto pá, eu acho a criatividade devia estar sempre ao serviço de coisas concretas e não propriamente do ego mas agora mais do que nunca pá, nós temos que puxar pela cabeça para pôr as coisas a acontecer não para fazer floreados concreto o que é que isso faz? o que é que isso entrega? não é só o bonito do ai pá, muito bem sacado realmente sim foram todos a marca conseguiu que eles voltassem todos à janela a bater palmas não muda nada isso não salva ah que giro vamos fazer uma partilha e um like muito bem muito bem olha, queres lançar a tua cena ou não? ainda não tenho ainda não tenho eu não sei eu confesso que tenho aqui um problema que é eu não tenho horas e portanto não tens horas provavelmente só quando aquilo temos mais meia hora mas eu posso lançar agora meia hora? porque eu sinto que tu enquanto o teu eu jornalista não estás a conseguir não seres tu a saber a pergunta bom, então a pessoa que souber responder a isto vai ganhar esta garrafinha de medo de edição especial feita com muito amor não se vai repetir quando parece a isto e eu não posso participar não é tu não podes não podes participar um das pessoas que já participaram nestas conversas foi recrutado uma vez foi contratado uma vez num bar de cenuca rodeado de pósters com senhoras com pouca roupa qual é que foi? responda-me para o alegado nada de tornar público aí é bem não vale não vale não vale ouve lá essa história pelos vistos não é nada não é nada privada repara bem há aqui um consenso não é só eram todos desclassificados era por mensagem pessoal era por mensagem pessoal foi alegado muito bom muito bom pronto era tirado muito bem olha não estou a ver o teu medronho mas estou a ver um medronho que é daqui da zona não tenho não ganho nada com esta com esta publicidade mas não sei se já ouviste falar Black Pig é aqui de Santiago do Cacém uma destilaria uma destilaria só fazem medronho gin e acho que é um dos gins mais premiados da Europa e fazem agora rumo também o medronho é muito interessante muito interessante quem me quem me levou a conhecer tudo isto foi o foi o Osório que me indicou o restaurante onde eu provei olha diz-me só uma coisa grande Osório um abraço um abraço para toda a malta um medronho tem é bastante alucinogênico portanto se beber-se no quantidade suficiente vais ver sonhar com coisas provavelmente vou experimentar e é uma vida muito pura e gel desinfetante diz aqui é verdade fazem gel desinfetante não dá-me a dizer medronho de porco preto medronho de fumado medronho de fumado é interminável tenho uma ideia estás a ver ele mexe na sua log sempre mais à frente exato ai tão bom eu gramava eu gramava-te levar isto à frente um dia pode ser que ainda volte ainda volte a esta ideia vamos a isso vamos a isso olha explica-me qual é que é na tua perspetiva o impacto desta crise na indústria da criatividade já vivemos uma não é? 2008 e acabou por ter aqui um efeito de fragmentação de algumas agências criação sobretudo também de pequenos ateliês o que é que achas que pode acontecer agora? não sei muito bem porque na realidade tu sabes aquela antigamente nas minas os minões levavam as gaiolas com um canário para dentro da mina exatamente o canário é muito sensível e assim o ar começava a ficar refeito ou porque tinham gás algum ar gás tóxico que eles tivessem libertado o canário era o primeiro aqui no ar e eles podiam sair e nós somos um bocadinho o canário do mercado quando as coisas rolam mal nós somos os primeiros a ficar sem oxigênio porque é a primeira situação que se corta não é? eu lembro quando começámos nisto há 20 anos nós chegámos no fim da festa no fim da festa dos 90 2000 ainda apanhámos a festa apanhámos ainda apanhámos a sobremesa e pensámos no desfogo esta está a acabar e nós estamos a vir em outra portanto vamos nos deixar estar por aqui e que isto venha em outra festa depois não veio não é? e o efeito que isso deu além dessa fragmentação as grandes agências que havia na altura implodiram e deixou de ser para o nosso mercado não é não é secuível agências eu estive na brandia no tempo em que eu tinha 300 pessoas não é secuível somos dinossauros não tem dificuldade de governar mas os a retração que é que essa crise provocou principalmente a retração de coragem e de cabeça não é? a malta ficou é pá não vou arriscar porque o nosso trabalho é o risco equivale a guito na maior parte das vezes mas não há como arriscas e depois então como os budget nunca voltaram àquilo que eram back in the days e agora eu acho que provavelmente vamos estar num período também de retração do investimento brutal não é? e de redefinição muito grande das coisas nós neste momento nem sequer sabemos muito bem imagina hoje saiu a notícia que se estivés não acontecem até setembro mas isto é uma incerteza daqui a 15 dias sairá outra lei que diz outra coisa depois virá-me na segunda vaga ou não de vírus portanto é muito difícil tu agora tentares visualizar o que é que vai ser este negócio ou como é que os clientes vão comportar daqui a 6 meses ou daqui é muito muito difícil está acontecendo uma coisa curiosíssima não é? que é as bolsas não caíram as bolsas continuam porque a malta está convencida que com a injeção do capital que o governo americano vai fazer e com a injeção do capital que os Estados vão fazer que a coisa se vai aumentar e que isto vai business as usual e na realidade depois o que tu não vai ser não é? portanto em algum momento vai haver um ajuste que é sempre assim que funciona há um momento de ajuste e isto a câmara não sei não sei mesmo responder eu acho que temos que fazer mesmo que voltemos ao ponto em que estávamos não é? do tipo de coisa que estávamos a fazer temos mesmo que repensar eu estava a ver os artigos sobre o congresso do congresso do sangue na Geltra foi em virtual não é? este ano e uma parte dos chefes estavam nisso mesmo os que não sabiam para onde é que haviam de ir sabiam temos mesmo que mudar isto é um grande wake up call para mudar para fazermos de outra maneira para fazer mais sustentável para fazer com mais cabeça temos que mudar aqui o racional desta cena olha mas diz-me mas entretanto entre 2008 e agora como é que tu vês a criatividade nacional o que é que sentes em termos de evolução da criatividade em Portugal genericamente não só do design mas eu não sei que nestes 10 anos tínhamos feito assim coisas fizeram há coisas pontuais como é óbvio uma coisa ou outra aqui há uma campanha ou outra uma marca ou outra extraordinária mas com toalhas para o mercado e agora fui fui jurado em dois concursos agora há pouco tempo estou a ser está tudo muito como é que tem a dizer eu tive uma pessoa na faculdade descendo da costa que tinha uma frase uma palavra que te definia que és correto sabes cumpre está bom está certo mas fogo não vibra sabes não ficas tipo pá carasso isto mudou aqui muda tudo vira sabes então foram 10 anos muito acertinhos de tudo muito acertinho de tudo a jogar dentro das regras na conversa do do pp do pp e tucanas eles falavam lembras nos tempos da ior como é que aquilo era é tramado mas é verdade é tramado mas é verdade sabes é pouca discussão nestes 10 anos não é tu não sentes isso parece que andámos aqui tipo não sei eu acho acho que há vários fenómenos na realidade na realidade tu tens tu hoje tens muito mais do que há 10 anos pá criativos que são tens muito mais criativos que são reconhecidos apesar de tudo é quase um paradoxo sim mas são coisas diferentes sabe isso era como o nosso futebol do antigamente que era tinhas 3 ou 4 jogadores muito bons a jogar lá fora mas isso não fazia que o teu futebol o teu campeonato fosse uma coisa extraordinária sim então achas que tem a ver com o nosso campeonato não tem a ver com os nossos intérpretes é aqui que jogamos não é não há como tu podes ter muito talento mas pá vai a gente passa por isso todos os dias a bola bate na trave bate na trave já não há como isso é tudo é o ecossistema o ecossistema é o nosso país é conservador não faz onda nos anos ninguém arriscou como arriscava como lá estava nos anos 90 não é que havia eu vivo com uma com uma frase que um cliente uma vez me disse acho que vai ser a frase da minha lápis que foi eu quero uma ideia para ganhar um leão em cano mas não quero arriscar muito vou levar esta isso é sintomático tu não sabes nós na Big Fish temos aquela atitude mais rock'n'roll se quiser e chamam-nos para muitos briefings do não nós queríamos aqui uma coisa disruptiva e completamente fora da caixa e lembrámos-nos de vocês blá 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 e tu olhas para eles e pensas estes gajos nunca fizeram nada disruptiva e vão começar a fazer agora e tentas despistar então mas o que é que vocês não, não, não venha, venha venha bumba lá vais bumba trabalho feliz lá foste muito bem porque as coisas há coisas engraçadas mas não o que é que realmente te chocalho cabana e que tu digas fô esta cena marcou-me isto mudou-me aqui o chão não não eu percebo que o Rodrigues meteu os quatro trocou os pivôs da televisão exatamente o gajo estava à espera que se falasse nisso é boa é bem é muito bem é bem sim senhor sim senhor mas no fim eu digo é bem olha por falar em comentários eu assinalo que a malta que está aqui a participar não diz rigorosamente nada de jeito falam sobre o reflexo dos meus óculos aqui o nosso vem para aqui vem para aqui destabilizar a malta está aqui a ter uma conversa séria não é e vem para aqui destabilizar mas tudo bem mas eu não me importo tudo bem tudo bem tudo bem olha como é que foi vencer um ouro nos best european event awards conta-me lá foi um ganda negroni um ganda negroni deu direito um ganda negroni olha o meu Rodrigo eu tinha encontrado um vídeo meu de uma entrevista após o acontecimento e disse pá vou guardar isto para sempre porque estás pá é lamentável e realmente era falha tantos negronis em cima não me dizia pão pá foi foi porreiro foi porreiro 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 é sintomático preferias preferias não foi porreiro foi fantástico ficámos muito felizes eu não quero dizer cenas especificamente corretas não 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 mas eu vou temos trazido este prémio para Portugal e foi muito bom que eu tenho feito porreiro ali durante 3, 15 dias e depois passou preferias o ouro ou mais um ouro vá nos Best European Event Awards ou um bronze no Festival de Criatividade de Cannes tanto faz é igual é igual na verdade é igual porque na verdade tu estás ali a pagar para ter publicidade e para ter égua porque os festivais são um negócio todos alimentámos todos entrámos neste comboio aqui há uns anos havia um site que era os gastos pegaram o dinheiro que já estava nas inscrições em Cannes que era tipo 18 milhões de dólares não sei não assim já não me lembro e o site dizia as coisas que se podiam fazer com os 18 milhões de dólares e o site tinha essas cenas e na verdade se fores bem pensar pá fogo é assim que a máquina funciona é pá mas o ouro em Cannes é um ouro em Cannes claro que sim é fantástico e aquilo é um negócio correio lá para os gás que são donos de Cannes e para os investidores e a malta faz mas se tu pensares bem no Brasil os gás das agências no Brasil têm tipo um segundo emprego que é criar para concorrer a Cannes que fazem noitadas para criar cases oferecem clientes não é embora lá isso é assim que funciona aqui também já tivemos um bocado já tivemos agências que eram prós e tu vês as inscrições ainda agora sou jurado nos prêmios da mesa e a publicidade pá e a malta é tipo espada de metralhadora mete aquilo em 20 categorias que é para ver pá pode ser que isto pinga aqui não é isso não é ou está isso é daquelas aquelas coisas pá fogo o fogo está a me mudar e o que é isto não deste um bico a gente gasta guito investe e coisa não é nada foi muito bom e tivemos ainda se calhar ganhámos ali 3 ou 4 chamámos mas é interessante é interessante sobretudo mas sobretudo também perceberes que enfim um evento teu com um budget se calhar 10 vezes inferior a tantos outros que concorreram pá que é é fixe e era e pá zero bullshit naquele case e era uma cena porreira tudo reciclado como deve ser isso é fixe claro que deu não estou aqui a ser super cru mas ficámos muito felizes e dá um grande anima equipa não é e o que é que sentes quando vês assim logos a 500 euros sabes que houve uma altura já há muitos anos também fizeste há muitos anos que achava isso ultrajante principalmente quando saí da faculdade eu andei numa faculdade super snob e super chamou muita olha tem aqui uma pergunta interessante não te esqueças mas tem aqui uma pergunta do Domi que pergunta se o prémio gerou new business gerou não gerou alguns clientes internacionais que nos ligaram com as credenciais e tal uau mas mas aqui para não não é o nosso negócio é a relação não é é os clientes confiam em nós porque nos conhecem porque há química e porque há mas podia ter gerado cá não necessariamente lá fora podia ter gerado o new business cá sim achou aquela cena de mandar-nos parabéns ou alguma outra que se lembrou sim senhora porreiro mas eu não acho que haja sabe aquela a desculpa de isto depois gera muito new business é uma fraca desculpa acho acho que é para o nosso ego é para os nossos pares fazermos inveja uns aos outros é para as equipas estarem motivadas e sentirem orgulho do trabalho que têm a probabilidade do new business dos prémios é muito tênue não sei o que é que tu sentes da tua experiência se achas que é de outra maneira se não eu não concorro muito para ser honesto raro raro participar em concursos a minha indústria faz muito mas obviamente aquilo que eu gosto de participar é quando sinto que tenho super cases que são absolutamente diferenciadores e a verdade é que o nosso trabalho em Portugal das relações públicas e quase que antecipando aqui uma pergunta que eu tinha aqui sobre a ligação a tua visão sobre a ligação das relações públicas à área da criatividade a nossa indústria está muito mais focada naquilo que é a assessoria de imprensa e portanto os clientes acabam por nos pedir muito mais a assessoria de imprensa e nós somos quase o fim da linha não no mau sentido mas no sentido da amplificação daquilo que se faz faço uma ativação e faço uma ativação se calhar para 500 ou 1000 pessoas mas se comunicar então isso pode chegar a muito mais pessoas e pode estar num programa de televisão ou whatever e portanto quando assim é sobram poucos casos com potencial para prémios Pois é verdade é verdade tu passaste por um sítio que tentava fazer isso não é? que lá tentava ter relações públicas com criatividade e que coisa continuo continuo na realidade eu fui para lá com esse drive fui para lá com esse drive e no fundo o que me deu todo o universo de ativismo foi os contactos certos para eu continuar a fazer isso aos dias de hoje e honestamente é quase como os prémios como os prémios dos Best European Event Awards ou outros quaisquer que são eventualmente pequenas medalhas mas eu tenho o prazer de ter feito projetos contigo aliás há uma história muito engraçada contigo mas com o Milé ou com o Braulio mas há uma história muito engraçada contigo que foi nós fizemos um projeto que eu acho que era delicioso com o Rafa também que era para o MySpace lembras disso que era a então não existia mas aquela que viria a ser a Rua Cor-de-Rosa ser o palco de um concerto com dois palcos em cada extremidade e tinha aqueles teus desenhos maravilhosos e na realidade aquilo acabou ali em Banho Maria o MySpace estava naquela fase e não Rafa não vou contar a cena de Madrid não vou mas é engraçado que depois vimos os teus desenhos usados por outra entidade a tentar vender um projeto semelhante portanto isto aqui também é um bocado lembras-te dessa história? Estou não é? Estou é lindo muito bom uma vez acho que já não sei quem é que era se era o Ken estava a entrevistar um gajo e de repente estavam lá projetos meus desenhos meus e aí gajo foi bom e assim este gajo imagina tinha passado uma branda tinha ido lá à partilha e tinha tirado esses maravilhos até foi exato ainda agora eu sei mas é isso exato mas é eu acho que agora vou voltar aí à tua pergunta isto devia andar de mãos dadas mas eu acho que nós fazemos mal eu acho ou é pelo perfil das pessoas que depois não não conseguem falar não se conseguem articular os criativos só conseguem falar com criativos e a malta das pessoas públicas a cena não rola para que os projetos fluam de outra maneira ou nós sabemos fazer mal o lobby em Portugal aquele lobby americano que os americanos fazem muito bem e que é fundamental para que as ideias tenham um power e que furam que é conseguiste falar com fulano que fala com fulano que coisa que faz que diz que a certo momento a coisa aparece numa altura certa e então o tipo que nós fazemos de relacional se quiseres criatividade relacional precisa muito de um lobby de relações públicas à série para ter outro patamar para chegar a outro pode ser uma questão de investimento não é? porque tu vês as agências de relações públicas acabam por contratar criativos sem enfim sem grandes pergaminhos a verdade é essa sem um portfólio forte não funciona aquilo é ali uma espécie de sabes tipo RH negativo com O positivo não mistura não mistura achas que não mistura quer dizer eu vejo muitas vezes vejo mais vezes a não misturar do que a misturar não é? não sei eu acho que o simples facto de tu teres projetos de relações públicas que muitas vezes vão a concurso e são maravilhosos a semana passada falava com o Mila também sobre isso projetos de relações públicas que são propostos por agências criativas mas que estão obviamente amplificados pelas enxas de PR para mim é o exemplo claro de que funciona porque na realidade há ali uma matriz uma matriz de relações públicas e depois a amplificação é inacreditável percebes? e portanto o nosso projeto dos futuros presidentes é um projeto de relações públicas exatamente a ideia de fazer uma exposição de fotografia enquanto a ideia é que eu tive a bola não é nada mas é uma ferramenta de relações públicas foi fortíssima em relações públicas e de lobby exatamente é o mesmo exemplo isso concordo completamente funciona bem mas porque é que é tão difícil de acontecer não é? pois eu acho que tem a ver se calhar com com a indústria com aquilo com enfim com os territórios não é? está muito espartilhado aquilo que os clientes veem as agências acho que tem muito a ver connosco com a indústria de relações públicas que se auto mas tu até que andaste no mate é verdade eu fui lá só para ver os elefantes mas acho que a indústria das relações públicas se auto espartilhou digamos num território que é confortável que é confortável com o território da influência se é o território da assessoria de imprensa e obviamente que hoje é a forma como os clientes nos vêem mas enfim um projeto como os futuros presidentes acaba por provar que de facto tem que haver um espaço mais amplo na visão só quando o perfil da malta mudar se calhar um bocadinho eu acho que tem que haver mais mistura tem que haver mais esta malta que antes me falava disso na conversa dele esta geração nova dos mitos que tem 20 anos é uma geração já temos aqui um gap geracional para eles já estamos a 20 anos de distância os lugares são de outro planeta já são outra cena porque tem um domínio das ferramentas das redes sociais de comunicação do do yourself se quiseres e da forma como eles encaram a criação de conteúdos de todas as coisas completamente distinta muito mais rápida muito mais fácil muito mais dinâmica provavelmente eles vão fazer daqui a uns anos quando eles estiverem à frente dos projetos vão fazer as coisas realmente dessa maneira mais diferenciada nós já somos já estamos aqui não somos do futuro já somos só do presente muito bem como é que estamos aqui de tempo conta-me lá conta-me lá isto então 19 e 19 que é da hora que é isso meu não sei exatamente 19 e 19 temos 10 minutos é isso sim 11 minutos 11 minutos impecável então deixa-me cá ver tenho aqui o Domi a dizer que a mistura funciona mais com projetos artísticos eu não concordo assim tanto acho que de facto a mistura funciona sempre quando existe a criatividade aplicada àquilo que é o projeto em si obviamente se calhar os projetos artísticos têm mais têm mais capacidade de lastro não é mas isso é com tudo não é eu se tiver um projeto artístico tenho mais espaço na comunicação social do que do que se tiver um projeto de marca aliás eu tenho uma coisa que é muito engraçada que me acompanha já tive isto numa conferência do Meios e Publicidade em que me juntaram com alguns jornalistas o meu amigo o Paulo Baldaia e o Filipe do Jornal Económico e que eu perguntei-lhes diretamente uma coisa muito engraçada que é porque é que os jornalistas quando é para dizerem uma coisa fixe imagina por exemplo nem sequer é um investimento mas é um projeto de responsabilidade social imagina de uma marca de supermercados eles dizem uma marca de supermercados doou 500 mil euros ok agora quando é para dizer que pá um segurança do supermercado X e aí referem o nome do supermercado estás a ver portanto há aqui digamos uma pá há aqui um bocado este outro mundo mas eu acho que isso está já é datado se tu pensares que a maior parte dos influenciadores digitais têm mais auditório diário do que todos os meios de comunicação juntos não é pá e tu não neste momento então na nossa área nós temos mil formas de espalhar a mensagem e de fazer chegar os conteúdos às pessoas de uma maneira não precisamos eu acho que já não precisamos tanto começávamos antigamente de tentar furar na notícia vou tentar ver se no artigo do Expresso me aparece aqui uma referência porque eu fiz uma coisa com 5 restaurantes ao mesmo tempo acho que já não isso preocupa ter esse shift esse espaço que é dado agora aos novos influenciadores que é enfim quase um caminho simples que é pá toma lá em vez de eu estar a dar aqui a uma agência doa este influenciador que eu sei que chega a x pessoas preocupa eu acho que isso são sempre coisas novas isso também vai obrigar aquilo que nós entregamos aquilo que nós fazemos aquilo que nós pensamos não é eu acho que são atores novos neste mercado e são atores poderosíssimos não há volta a dar tem um poder de engajamento como dizem os brasileiros fabuloso e tem eles têm uma cena que nós nunca conseguimos ter que é eles geram conteúdo com uma velocidade brutal sim nós nunca tivemos aí nunca gerámos conteúdo com essa imediatez porque eles começam todos quase como autossuficientes claro há uns que crescem mais e já têm equipas e montam e não sei o que mas o que continua a ser muito fácil e são mais peças no tabuleiro não é é como os escritores não tiram o trabalho aos redatores publicitários apesar das marcas de vez em quando todas querem uma letra para uma música ou todas querem um festo ou todas querem um livro não sei o que mas sentes que a nossa indústria é muito permeável ao fenómeno moda neste caso aos influenciadores porque eu sinto um bocado isso eu sinto alguns clientes que dizem pá eu quero estar com aquele gajo que agora está aí não sei o que e por exemplo houve um influenciador ano passado que ano passado não não sei se foi este ano já que foi aí acusado de um escândalo pá enfim potencialmente ações pedófilas etc etc e de repente pá há aqui todo um mundo novo não é por descobrir que é sim eles chegam mas de repente os teus filtros são muito menores pá sim isso é mas de repente pensava-se quer dizer qualquer político estás sempre à espera que ele tenha telhados de vidro e que vá dentro e não sei o que mas confias a governação do teu país pá os influenciadores também há com telhados de vidro e não é que isto é como tudo não é a gente está honesta e honesta em todo lado isso é transversal por ser influenciador agora não eram todos freiras e monjos do convento não é normal eu acho o nosso mercado é muito premiável porque é pouco estratégico quando tu tens uma visão estratégica tens um plano estas coisas encaixam nos seus sítios e são usadas com a sua finalidade quando andas muito a navegar ali ao sabor da corrente e ficas deslumbrado com tudo isto são os períodos que brilham muito não é o cliente vê epá estas medidas do lifestyle têm meio milhão de seguidores bora lá pô-los a fazer conteúdos de abrir frigoríficos ou whatever estou aqui a dizer um exemplo e isto depois muitas vezes pode ajudar ou pode ser tiros ao lado como já vimos acontecer brutalmente daí o papel das agências vai continuar a ser fundamental para pensar a longo prazo para ser nós o que fazemos um bocado é qual é a afinação que isto tem qual é que é o tom que isto tem qual é que é a razão de ser onde é que isto leva não é mas a avó sai uma nota de retalhos sempre da maluca está aqui uma amiga a dizer qualquer coisa diz Zequinha não sei nos aí pia escorrei direto aproveitar para almoçar não sei Filipe Gomes diz tal uma coisa é para almoçar muito bem sim senhor olha e portanto quando é que esperas agora regressar ao trabalho achas que mais 15 dias e estamos de regresso como é que é nós vamos continuar em teletrabalho este mês enquanto enquanto os muitos a maior parte são só as creches é que é que vão dar vamos mostrar em teletrabalho o máximo que pudermos isto era uma conversa entre a Filipe e o Milão eu não tinha percebido estava a tentar perceber mas estejam na boa estão na boa vocês estão no nosso live tranquilíssimo tranquilíssimo se quiserem que nós fazemos vamos embora exatamente fiquem na boa eu tinha aqui uma decoração tinha uma biblioteca brutal ali atrás diz biblioteca brutal e depois ali olha é verdade a Filipe diz e bem que as pessoas querem receitas Jorge Trindade és capaz de assegurar aqui às pessoas que me estão a ver que na próxima semana vais trazer uma receita da tua autoria Filipe por favor assegura-te não passas nada a este rapaz olá os teus bolinhos de limão são da tua autoria não são são da minha mãe sou da minha mãe mas foi e tipo telefone a minha mãe nem sequer sabe dar receitas porque a minha mãe faz tudo a olho percebe-se portanto há aqui muito mérito que é de repente fui capaz de concretizar uma cena do vais até metes a farinha quando estiver ligado está bem eu vou tentar não é vou tentar não prometo minha cena só recebe receitas de coquetel muito bem pode ter uma receita de churrasco é assim vamos lá ver tem que se lhe diga não é? não tem tem que se lhe diga exatamente eu acho que sim eu acho que sim para não um bom churrasco até para o churrasco bolo de medronho aqui fala alguém é o Mike Tuna faz fala do bolo de medronho curiosamente já a semana passada se falou disso alguém pedia que fizesse os biscoitos de limão com medronho oh pai quando tu lembras tu lembras aquela cena porcaçado com medronho diz o Domi tu chegaste a provar aquele space cake que se fez me ver nunca nunca eu também não não nem me lembro de tal coisa muito bem a Filipe diz que tu churrascas muito bem muito obrigado a Filipe considera muito muito bem olha meu querido estamos aqui na reta final aqui do nosso do nosso direto isto foi uma conversa muito muito agradável aqui na companhia do medronho vamos fazer mais um um brinde com o resto mais um brinde um brinde aqui e a todos os que nos tiveram a acompanhar exatamente é um brinde a toda esta malta que não tem rigorosamente nada para fazer na próxima semana tens tu esta responsabilidade dirás quem ganhou nessa altura quem ganhou a tua garrafinha de drone não sei se alguém tomou uma mensagem privada vou ver vou ver vou ver quem ganhou sai à casa exatamente exatamente meu querido um grande abraço um grande abraço a todos mais uma vez parabéns ao Clube Criativos por esta iniciativa na próxima semana responsabilidade é do meu amigo fica com a bola um grande abraço meu amigo obrigado um grande abraço um abraço a todos e a todos